Bem-vindos ao Budog Nerd! Galera, hoje a gente vai fazer um react aqui de um vídeo que o canal Indie Scale, mais conhecido como Jazz, né? Fez pra gente aqui com alguns momentos bem divertidos das nossas lives do canal Budog Nerd, né? A gente não viu nada desse vídeo ainda, então vamos conferir com vocês aqui no canal, hein? Vamos lá, então! Meu Deus, que medo! As aventuras do papai jubileu! Ah, pra quem não sabe, foi o apelido de zoeira que o Luiz nas lives me deu, né? Começou com Sekiro, né? Começou light! Caralho, esse bicho não morre, não? Nossa, acho que eu passei uma hora pra matar esse aí. Olha aí, esse pequeno aí também, sacanagem. Sério, foi sofrido. Vamos, filho, morre! Eu me lembro que era de dinheiro, tá? Olha aí, ó, já ia tomar mais uma, tem que sempre ficar se movendo pro pequenininho, ele tá que encheu o saco. Falou a expert em Sekiro, né? Agora. A lei não dá porque o outro fica guardando ele. É o guarda-costas dele. Chega aqueles pequenos, que ódio, né? A lei. Até o arrepio só de lembrar, né? Ah, lei, que sacanagem. Nossa, ele tá querendo agarrar a árvore. Ele atravessou a árvore. Agora corre. A lei, ó. Ah, ele ficou com fúria, né? Atordoado. Aê. Caraca, tinha que matar duas vezes. Tá, e agora não vai morrer pelo outro, né? Aí, ó, cuidado. Tá aí. Ah, não, eu não acredito, ele precisa de dois golpes fatais. Ah, ali foi quando eu aprendi. Ah, aí já até desanimei, galera. Eu achava ali que era só um, né? Quanto, então? Tá ligado que não vai dar, né? Sério. Caraca, mãe, a Elia tava achando que era só um gol. A gente deu um golpe fatal, precisa de dois. É uma pequena pena. Eu tô passando mal aqui, cara. Aff. Pô, na BGS não era tão difícil assim. Eles fizeram a versão light. Ah, pior, a gente jogou esse game na BGS antes do lançamento. Ninguém me avisou antes de eu comprar o jogo, cara. Sério, que sofrido, que sofrido esse jogo. Caraca, passei mal jogando o Sekiro aqui, viu? A gente sofreu nas lives, né? Ah, eu vou atacar o grandão aqui, então. Você vai ficar de sacanagem aqui? Ah, ele destruia tudo, né? Ah, também tem que tá amarradinho. Ah, ele já se livrou. Os inimigos pequenos nesse game. Matando dano, matando dano é bom. Tinha o grande dano, ele tava infernizando em volta. O The Boss Gamer botou esse jogo, é tranquilinho. Tranquilo, né? A gente sai sereno depois. É infernal, né? Olha isso. Tirou absolutamente tudo aqui. Loloker, consulta espiritual. E aí o outro nos finaliza. Ah, esse jogo aqui equivale a um mês de retiro espiritual. É muito... É, 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 é. De um retiro espiritual no Japão. No Japão. Ah, que horror. Não, foram várias vezes. Aí, nossa. Ai, já foi uma vez. Ó, já foi um dano. Acho que foi uma live só pra matar esse monstro. Nossa. E eu me lembro que quando morria, meio que voltava e tinha que fazer mais coisas até chegar ali e tal. Ah, ele dava esse salto pra trás mesmo. Vamos derrubar esse slot aí, hein? O Luiz disse sim, é gratuito. Tô baixando. A game já foi um software, né? A mesma do Dark Souls, do Bloodborne. Olha ali. É sufrido. Não acredito. Não, não, não. Por favor, não. Caraca, tá indo super bem. Eu achei que eu ia matar ele daquela vez. Rapaz, a gente tem uma. A gente tem uma ressuscitada ainda. A gente tem uma ressuscitada ainda. Aquele brilho de esperança. É, a esperança é a última que morre nessa hora. Meu Deus, que golpe foi esse. Não sei, foi no joelho dele alguma coisa assim. Não. Gabi. Lolo, pensamentos. E se mestre ogro. Vamos de novo. Aí, ó. É uma porra. Sempre alcança. Agora eu morro sem inimigo. O controle é sendo passado. O que eu faço? Porque eu não decorei os controles. Ah, a Gabi achou que ia me estar ali, né? Como é que pode? Pobre, coitada. Pobre, coitada. E como é que eu esquivo? Aí, no bem, no bem. Dá uma esquivada pro lado. Sério que pobre, coitada. Tenho pena dessa pessoa, dessa gravação. Ah, tá. Tá aí, como é que eu jogo a corda? Ela achou. A luz de esperança. Ela achou que na primeira ia matar, né? É, a pessoa tenta, né? Vai que... Caraca, tô até pra ver, nem me lembro qual foi a metada que a Gabi achou. Eu consigo matar o pequenininho, eu acho. Aí, mata, 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 mata. Aí, eu tô perdendo errado. Olha ali. Calma, onde é que ela tá? Não, olha ali. Não gatilho. Calma, sai fora. Bandido. Nossa, ela morreu muito ali, de cara. Olha ali, o que ela tá fazendo? Não, matou, ama. Morra, morra. Matou. Ó, aprendi com a Gabi, logo. Matou outra. Matou mesmo. Só se liga que o Ogro se desacorrentou. Não tem problema, eu mato todos. O Ogro já tá vindo, ela tá no centro. Gabi tá matando geral, galera. Aí, mata ele. Mata. Caraca, ela tem esses combates com esses aí. Não deixa ele fugir. Aí, eu não fiquei tensa. Além de ir, é tranquila. Aí, aí. Agora se liga no Ogro. Se eu matasse o Ogro, seria mágico demais. Mata também. Vai lá. Ó, ele tá de costas. Aproveita que ele tá de costas. Pula, pula. Sai fora. Caraca, a Gabi vai matar o Ogro, galera. Binge, eu acreditei nessa oportunidade. Galera, a Gabi tá matando geral. Foge dele, foge. Caraca. Ai, não deu. Ela foi, né? Tentei, né? Tentei. Tá. Não, agora ele não se pegou. Sai fora. Sai fora, vai nos matar. Nossa, jogou direto. Ele nos jogou num penhasco. Tô indignado. Os comentários são os melhores. Chegou, deu uma surra, ele nos jogou pra fora. Eu não sabia dessa possibilidade de penhasco. A gente foi a preso nas diversas maneiras de morrer. É, ele vai dançando com as perninhas. É o passo Douglas. Sério. Caraca, é difícil esse link aí. Tá, vamo lá, vamo lá. Tem um chefão fácil aí nesse game. Sai, sai. Sai. Dá um e sai. Dá um e sai. Dá um e sai. Dá um e sai. Ele se jogava pra trás, dava uma raiva. Sai, sai, sai. Nem consegui dar um. Ah, mas a gente renasce com poucos de energia. Tá. Eu mesmo me atirei. Não vou me abalar. A gente não vai se abalar, galera. Ele vai pular, atirei que ele vai pular. Ah, ele caiu. Dá um e vaza. Sai, sai. Ah, eu dei três. Não é pra dar três nunca. É de ousado, eu dei três. A sabedoria... Não. Não. Não, não, não. Olha o alcance dos golpes dele. Isso é um puro sofrimento, galera. Sai, sai, sai. Não. Tu tá exagerando. Nem lembro como é que tu nada. Dá um e sai. Usa agora um e sai. Sai, eu disse. Tu não sou melhor, gente. Eu disse que dá um e sai. Eu disse que dá um e sai. Sai, sai. Tá exagerando. O Gabi ficava nervoso com esse jogo. Não. Sai. Caraca. Na verdade, o Bote tinha que enfrentar dois inimigos. Eram o bicho e eu. Oi, diabos. Opa, e quando a gente matou, finalmente. Eu não tô acreditando. Caraca. Sério, isso é um pior pesadelo do mundo. Deixa eu até tomar uma golinha aqui do café. Eu já tava nervoso aí com esse jogo. Ah, era cobra. Era a hora da cobra. Essa cobra foi terrível. Eu tive pesadelos com essa cobra. Melhor que ela apareceu pra tudo que era canto ali. Nossa, foi horrível. Mas ela tinha um timezinho, né? Que morte horrível. Caraca, a gente mandou um golpe aqui e morreu. Caraca. Aí o Jesse tem horror de cobra também. O Jasiel fez o mesmo comentário com o Lucas. Parece aquela cobra do God of War. Eu tomava café pra dar aquela respirada, mas acho que eu ficava mais nervoso com o café, né? Galera, vamos lá então. Tenso, só digo, tem. Mete o Vasari, é daí. Aí eu só dizia mete o Vasari, não me deixa essa cobra te pegar. Tem que sair correndo, né? Olha ali. Sei lá, fugir aqui. Te esconde, não tem nenhuma moitinha pra tu te esconder? Aí, aí, aí. Caraca, foi de cara, né? Foi pra dar. Tem muita gente que acaba guardando sentimentos. Ah, tinha estoura aí, lembra? E acaba ficando mal por isso, né? Às vezes até uma vez. Estouro flamejante, era esse aí mesmo. E olha os discursos que eu dou no meio da live, gente. Realmente, me desculpem. É mais pra conseguir lidar com os sentimentos dele, não que possa adiantar a gente. Olha aí. Ah, galera, olha só que momento fantástico. Não que o bichinho, eu gosto que o bichinho morre, né? Mas esse bichinho é o monstro do jogo, né? O bichinho, as 30 mortes, até pegaram o esquema. A gente não vai morrer pra galinha, né? Que galo do cão! A gente ficou nos perseguindo! Ah, na galinha preta. Puts, era punk matar o chefão e morrer pro galo. Eu vi que a galinha tava vindo, até larguei o diálogo aqui com o cara. É um galo, né? Você tá cantando. É, o galo. Olha a conclusão. Eu quero achar um save aqui. Imagina morrer, matar o inimigo e morrer pra galinha. Certeza que a gente ia morrer ali. Vá. Ser esse galo era muito revoltado. Caraca, vocês viram... Nossa, o galo tava vindo atrás. Sério, que dito. Cara de sacanagem que... Caraca, olha esse jogo. Não, do nada era. Ser que é apelão. Tinha um galo no raio de fogo. A gente tem como ressuscitar, porque foi muito apelão, né? Quem é que não... Olha lá em cima. Cara, lá em cima tinha um cara. Que sacanagem. Ele ficava atirando. Vamos matar o galo aqui, então. Olha, o The Boss colocou o chamado, mandou um oi pra essa tia que deu o amuleto, hein? Caraca, olha isso, galera. O galo nos matou. Tipo, nos tirou a marinha. Ah, era de dar raiva. Não, eu conheço o Lolilis, ele tava enervado. Ele tava no limite da paciência com o droga. Olha aqui o galinho galo. O galo da madrugada. O Isabel perdoará o lolô. Ah, esse era o monstro, não era o bichinho, não. Mas ele nos matou, né? É que ele é mais assustador com essas penas de galo possuído. Ai, meu Deus. As aventuras da Mamãe Jurema, medo. Só quero ver. Mamãe Jurema foi o apelido que o Luiz deu pra Gabi, né? Ah, a fase que eu criei no Mario Maker 2. Você é recente. Depois tu assiste a live e me diz o que que tu achou. Ai, sério. Eu tenho chegado a tremer só de lembrar. Adoro as fases que eu faço no Mario Maker 2 pra Gabi. Olha a expectativa. Olha ali, ela joga... Ah, não, eu que tava jogando aí. Olha, eu não sei, eu não sei te dizer se veio de... Ah, que inacreditável, gente. É inacreditável. Ai, a Lolô desenha. Eu quero mais uma. Não, agora que eu vou. Ah, me revoltei ali. Eu me possuí. Sério, mas credo. Usando da psicologia errada. Cristal perante. Mas é agora que eu tenho isso. Essa fase eu mesmo que criei. E eu disse, a Gabi não vai passar disso aí. Nossa, eu me enfureci quando ele disse isso. Ai, ai, ai. Nossa, ali eu tava furiosa. Eu tava assim, ó. Nossa, se ela passar, vai ser engraçado. Olha a cara focada da Gabi ali no vídeo. Eu tava furiosa. Morre, Gabi. Meu Deus, como ela não morreu? Claro, porque eu sou vindo mesmo. Caraca, vou dar uma dica, não precisa matar o miauza. O que que eu faço? Atravessa ele. Ah, mas o Lomão foi bonzinho, deu uma dica. Olha o grito. Sério, eu fui muito feliz. Olha o berro da outra, véi. Eu fiquei muito feliz. Eu fui dar mais uma chance. Por quê? Eu fiquei muito feliz. Isso aqui, ó. Foi uma live de quase três horas. Foi a última tentativa da Gabi na live. Não, era um lô de um lado, o lô do outro e poucos vejo danos. Eu tenho 34. Ah, essa outra aí. Não, eu tenho 34, mas eu tenho 48. Olha essa fase que os caras criaram. Eu tenho 34 também. Faço em dezembro, dia 28. Quero muitos parabéns. Meu Deus, cara. Que morro que horrível. Foi tolão ali pra eu saber. Ridículo. Esse momento é ridículo demais. Ai, sério. A Gabi sofre ao... Ai, tem sofreu só de lembrar. É outra fase que eu criei pra Gabi. Meu Deus, agora o fã... Olha ali. Meu Deus, descobriu muito essa ideia. Caraca, Gabi. Tá, espera. Meu Deus. O fantasma mais mangolinha tá dando a sua. Como é que faz o triculo alto do Yoshi? Sério? Esse trecho é difícil, hein? Ai, que ódio desse trecho. Que ódio. Ela ficou parada. E olha as risadas que ele dá. Ela ficou parada. Eu rio só de lembrar de novo no mesmo trecho. Pera, essa aí foi... Essa aí foi... Meu Deus. Essa fase que eu criei foi sensacional. Vai matar o bicho. Matou o bicho. Mito. Caraca, onde é que ela foi? Vou pegar o moedão. Boa. Ó, já pegou as 50 moedas. Meu Deus. Calma. Ainda tinha a função de 50 moedas. Vai, 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 vai. Ai. Meu Deus, ela morreu. Ela caiu no lugar errado. É injusto. É muito injusto. Morreu. Quase 15 para as 11. E a Gabi ainda não passou. Mas tá certo que a gente acostuma a jogar. E ainda ele faz pressão com horário. Mas tá. Eu tava fechando 3 horas de live aí também. Aí, muito bem, muito bem. Muito bem. Não, aí. A Gabi tava mitando. Ele... Olha aí, ó. Tava mandando ver aí, né? Ai, meu Deus. Ai, mitem forças. Eu dei força. Ai, tinha a bomba ali, sério. Ai, tem uma boia. A boia, vai na boia. É, pra você dar conta que tinha uma boia. Eu odeio essa boia, não consigo pular direito. Mas agora até que já peguei o jeito. Ai, não tinha checkpoints, é revoltante. Olha lá. Ai, não, não, não. Cogumelo. Ai, é um sofrimento. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, ela tinha que ter pegado cogumelo ali. Foi ali a partir das 10 horas que a Gabi começou a testar a fase. Então só faz uma hora que ela tá jogando essa fase. Apenas uma hora. Ela tentou pegar o Yoshi. Só faz uma hora. Cogumelo. Meu Deus. Conseguiu. Corre. Meu Deus. Vai imitar. Vai imitar. Tá nervosa. Para de se coçar. Sério. Vai, vai, vai embora. Mas eu tenho coceira. Meu Deus, eu falei. Vai embora. Ela tinha um pau ali. A Gabi. Vai embora. Ela fazia isso. Todo mundo correu poeira. Desculpa, gente. A galera já vai ter medo. Porque a Gabi mitou na primeira. Olha aí. O Gago jogando crash. Ai, tem até medo. Na segunda corrida. Ah, peraí. Vamos ver o que vai rolar. O Fernando não conseguiu entrar. Agora ele tá online. A gente tava jogando com a galera que tava na live, né? Era que os inscritos tavam na live jogando. Só vem. Só vem. Atenção, vou mirar no Oli aqui, ó. Tem que morrer. Vamos contar o segredo. Ah, esses segredinhos aí são top. Sacanagem. Nosso membro do canal. Ah, tudo bem. O que eu tô fazendo? O que a Gabi tá fazendo? Olha aí, me jogaram em treco ainda. O Oli. Olha aí, o Oli. E a Amanda disse, vai Brasil pra cima deles. Ah, eu torço pro Brasil. Só de pensar que o Oli tá em oitava, eu já fico feliz. Já me dá. Que do mal. Mal. Desculpa. A culpa do Jesse que tá editando isso. Não tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. Se ele já tava focada só em bater no Oli. Ele já tá indo. Eu tô perdida. Eu tô PDM. Eu tô perdida das moscas. Vai, o Oli oitava tá pior que eu. Eu chuto que a Valeria escolheu essa pista porque ela mita nessa pista. É, claro. A Valeria tava jogando essa aí. Olha aí, tu era pro caminho errado. Que louca. Galera, nós gavos. Galera, nós gavos. Tava na contramão, né? Olha ali. Galera. Pera a primeira vez. Eu acho que tinha jogado essa fase. Ela não sabia por onde ir. Socorro. É por aqui? É por aí. Ah, agora até o Oli me passou uma série. É muito bom. Jazzy não era pra me gongar. Tô sendo uma treta à toa. Então começou ontem essa treta. A Gabi falou até o Oli. O Oli é nosso querido lembro. Não, mas ele ontem me gongou muito. É bom que a Gabi tá tão concentrada que ela nem contesta. Se fosse em outra situação, ela ia tá fomeando muito. Essas asneiras aí. Ah, tô com uma bomba na Valeria. Ela é lima, matando os inscritos todos aí. Ai, eu sinto um prazer inenarrável de fazer isso. O que tá acontecendo? O Fernando tá aí primeiro aí. Não quero dizer nada. É, o Fernando lá tava gritando. Tudo bem, eu tô chegando. Tão os três na tua frente. Não tem problema, tô rindo. Por que a Gabi tá rindo? A Valeria queicou e foi outro maluco, não foi? Não fui eu não, hein, Valeria. Não, joga em mim. Ah, a Valeria acho que jogou em ti. Era ela mesmo. Caraca, foi a Valeria que jogou em ti. Ela tá driftando aí, bem na tua frente. Sério, é muito bom. Sério, é muito bom, muito bom. Tá, party a party. Ah, esse jogo top demais, né, galera. Crash and Race, Night or Field. Vocês estão se batendo tanto que até um Wallace tá na frente de vocês. Não, sai, desculpa a trollada aí, óleo. Nossa, o Luke é muito bom. Que errado. Nossa, meteu um Aku Aku até no pinzinho. Tá no maluco aqui que não tem nada a ver, ó. Vai no Oli, vai no Oli. Ai, eu adoro o Aku Aku. Dá um Aku Aku nele. É muito bom. Sensacional, né. Ó, gravem esse momento, estou em primeiro. Não tá mais. Tá mitando aí, ó. Não tá mais não. Sério. Ah, perdi o negócio que tá bom. Ah, é. Aí, ó. Ficou primeiro, né. O Oli em segundo e o Fernando em terceiro. Uou, algo de... A galera ficou toda embolada ali. É muito massa jogar com a galera nas lives, é mais divertido. Tá bem feio, tu contou o segredo. Ai, tá bem na hora. Ele escapou bem na hora. O Fernando não recusou o meu segredo. Não recusou, não. Ai, que sacanagem. Aí, você foi isso aí. Agora eu quero contar um segredinho pro Oli. O Fernando, eu não quero que fique raio. O meu segredo é o meu segredo. Que treta. E aí? Aí, o Diftando, hein. Oli, quer descontar um segredo. Vem. Eu tentei, ó. Olha o Fernando. Olha o Fernando que tá atropelando. Ai, que mentira. Aí, ele tirou a minha cara. O Fernando pegou a caixa que a Gabi ia pegar aqui. Excelente. Olha aí, passou entre os itens a Gabi. Eu sou maravilhosa. Não, ele passou envenenado, né. Tão os três aí. Olha aí, final da corrida. Final da corrida. Caraca, todo mundo enrolado. Olha aí. E ele ainda passou, sério. Sério. Acho que em um segundo e meio passaram os três juntos. A Gabi tentou te prejudicar, Fernando. Na linha de chegada e não deu. E tem as ricas puristas também. Juninho, que idade? Eu perguntei antes. Gabi, casos de família. Onde é que tu mora? Aquelas três stalker, né? E The Rock também. Que idade? Quanto é a renda mensal da tua família? É, não. É pouco invasiva a pergunta, né? Não, The Rock também. Quantos anos você tem e onde é que tu mora? Galera, eu vou fazer um comentário pra vocês assim. Não forneçam os dados pessoais na internet. Porque os estranhos podem ser pessoas malvadas. Viu? Não façam isso. Não, é só o estado ou a cidade. Só porque eu, assim, como um dos co-criadores do Bulldog Nerd, tenho a responsabilidade social de não estimular esse tipo de coisa, né? Mas ele fica me corrigando aí. Sério, olha a Gabi. Sério, sério. Olha a Gabi. A Gabi pedindo o endereço do maluco na live. Nunca fornece esse tipo de coisa, galera. E agora, pra sempre, eu vou poder dizer isso. O Jazzy disse, sim, verdade, tem mesmo. E o Jazzy votou, se a Gabi aparecesse com a faca, eu ia rir. Não dá ideia, não dá ideia. Jazzy, eu só faço uma imagem de seriedade muito grande, né? Se eu chegasse com uma faca, ele ia rir. Não dá ideia, hein? E o The Rock botou o barra. Ah, mais fácil, a gente percebeu o The Rock primeiro, que ele mora na mesma cidade. Que ele mora na mesma cidade. E o Fê disse de madrugada, cacacá, cuidado, Jazzy. A gente vai visitar de madrugada. A gente vai pegar o pé dele na cama de madrugada. E vocês sabem por quê? Ficou meio sensual isso. É, o outro se desconcentrou, né? Porque a Gabi é a bruxa de lema. A bruxa de lema e o papai de lema. O Fê disse Star Wars é tão bom assim, qual filme vocês indicariam? Para quem está pensando em começar com o The Rock. Caraca, agora o Fernando Perdoa direto. Aí o Fê é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem mais. A ordem correta ele assistiu. E o Rogue One e o Han Solo também. Tá, manda aí depois. Não é tão necessário assim. Eu ainda diria para ver 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o Han Solo dá ordens como bônus. Porque o senhor Jaziel viu um jeito doido. Tem sua própria ordem de assistir o Star Wars. O Jesse é o pouco fa-do-loco. Olha, ele já botou. Vai na minha, Fernando. Olha a ordem do Jaziel ali embaixo. A ordem Albert Einstein com a língua para fora. É, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Rogue One e Han Solo. Aliás, a gente jogou uma partida antes de começar a live. Vai conversando aí que eu tenho que me concentrar. Tirei que ganhar do Fernando. Não, o Fernando era o Minha, tudo babulho. Ah, tem os outros maluco nesse jogo. Não é só vocês dois, não, viu? Não é o X1, não. E o Fernando já tinha visto o seguinte. Se tu me acertar alguma coisa, vou te colocar da live. Super democrática é live, né? Foi só falar. Uh, quem é aí na frente? É ele? Ah, não. Tem que deixar eu ganhar. Tô brincando. Não, o Fernando é o quarto. Olha que chapelona. Olha a Gabi rindo. Ups, o Fernando tá em quarto? Matar um bolinho de gente ali, viu? Eu não fico rindo de ninguém. Não vai rindo não, que ele tá me enxergando aí. De nada. Fernando tá de nada. Caraca, a coisa passou na hora, passou. Agora eu fui muito jazz, tipo provocando e a pessoa entrou assim na... Caraca, olha ali. O Fernando tá tocando até agora ali, hein? Olha ali, o Fernando tá na frente. Ah, tô brincando de calço. O Fernando tá na frente, os dois foram pela grama. Pera, agora eu vou acertar uma coisa nele. Ah, vem Fernando, só vem. É muito vingativo. Nossa, a Gabi é muito troll. Caraca. Que prazer. O prazer é inenarrável. Nessa hora o Fernando chutou a TV. Só deu um chutinho na TV. E é nessa hora que eu digo, que prazer inenarrável. Caraca, a última volta, galera. O Fernando tá em segundo, hein? Ah, a Gabi. Que maldito. Caraca, a Gabi foi para na praia, galera. Fernando, olha só. A Gabi tá em quarto, o Fernando tá em primeiro. Que maldito, tá demais. Aí, ó. Esmago mesmo. Esmago mesmo, Fernando. Ó, o Jazz botou. Sou o time ninguém. Ai, sério. Sério. Aqui, ó. Nhenhenhen. Nhenhenhen. Desculpa, eu estou fazendo nhenhenhen pro editor desse vídeo. Ai, sério, galera. Muito bom esse vídeo aí. Gente, chuva de corações pro Jazz. Sério, tu é um amorzinho. Sensacional, galera. Adorei. Adorei o vídeo, Jazziel. Muito obrigado aí. Show de bola. Sério, eu me diverti com essas lives. Sério. E me diverti vendo tudo de novo, que é muito legal, né? É que é muito legal ver de novo, que a gente não para pra assistir de novo. Então, a tua iniciativa de fazer esse especial em melhores momentos. Ah, esse aí foi muito amorzinho. Muito amorzinho. E, galera, é o seguinte aí. Lembrando que as nossas lives são sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Então, eu quero ver todo mundo lá, hein? E se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho pra não perder as notificações dos vídeos novos e das lives quando a gente entra no ar, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Tchau!